Vambora Mano, como é que a gente fez Delirion com ele, velho? Ahn... Falta Grigir, Delambi... Falta Boss Rush Agora vai começar a sofrência, velho Um run de Mega Mush, ahn, é verdade, eu lembro É, depois a gente vai fazer umas Eden Streak e aí, não sei A gente pode jogar uns... Fazer umas Streak com o personagem B random Ah, tem que ter uma alteração bom Não é Eden B não Eden B é muito ruim de jogar Nossa, por um momento eu pensei que o item ia ficar trocando entre vários Bom, a gente tá indo ao princípio pro Boss Rush e pro Delambi, né Livraria? Incrível, eu livraria, era o que eu queria Nossa, onde essa sala secreta tá, velho? Tinha que ter um random que caísse entre todos os personagens, tanto A como B Vai ser um full random mesmo Caraca, só falar que ele apareceu, velho Meu Deus, vou morrer Vira bomba É só falar que ele aparece Explode, mano O problema é, isso aqui dura... Quanto que isso dura? 30 segundos? Ou é um minuto? Porque eu acho que se eu usar agora até eu chegar no Boss Já vai... Já vai acabar, né Eu tenho que chegar um pouquinho mais perto do Boss Ai, meu celular tá carregando Calma, deixa eu aproveitar e pegar meu celular Nossa, faz muito tempo meu celular tá carregando Esse alguém mandou mensagem e eu não vi nada Nossa, eu coloquei ele pra carregar antes da live Não tem nada pra sair Tá a 16 graus É, mas parece... Meu Deus, eu não consigo ver o clima, velho Alguém quer me dar um celular de presente? O celular já tá... Pedindo arrego Ui, quase derrubei o mouse E aí Quero risk E aí A жить Vai pegar junto o cara, tem o Megamult, pois é. As coisas mudam de repente. Mano, eu com certeza vou morrer muito de The Lost B, pras pedras, pras salas. Nossa, se tiver alguma sala com aquelas armadilhas quadradas de espingo ficando andando, eu vou morrer muitas vezes. Não, The Lost, quer dizer, eu posso pegar, mas não muda nada, porque ele não tem vida. Vem agora. A gente quer entrar ali, né? Pode ter anjo, mas... A gente quer entrar aí? É que o anjo tem mais coisa de proteção, né? Mas não pegar um item de graça aqui é meio ruim, né? Eu vou entrar, velho. Ai, eu tenho um albão sem querer. Bom, eu vou ter que pegar esse fruto em baby, não tem como. Tem que esperar acabar, se não buga. Vem se eu fizer 100 reais, eu achei que... Isso, se ele ficou piscando vermelho, eu pensei que tinha botado a botar bomba sem querer. Agora não para de acompanhar, é boa. Valeu por acompanhar. Uh, mas um é coisinho, velho. Onde que eu tô indo? Que eu esqueci de lembrar. Preciso espirrar de novo, velho. Meu Deus, esse andar não. Só buga no quê? Vai pro tem baby, acaba com eles, mano. Tem certeza? Da última vez que eu usei, toda vez que eu ia descer de andar, bugava. Ou foi coincidentemente que eu tentei todas no Womb? Eu lembro de ser no Womb, isso. Não vem, então, assim, não posso explicar. Nesse The Lost, não vem, quase eu tomei hit. Não vem nenhum item que dá vida. Literalmente, não spawna. Nenhum item que dá vida e spawna na run. Deixa eu ver aqui, há poucos minutos, tem que parar pra jantar. Vai ser rapidinho. Depois eu quero testar o... Olha a pedra ali. Eu quero testar o BioMutant. Acho que já deve ter todo mundo. Acho que todo mundo do YouTube da Twitch deve estar jogando, porque ele liberou o embargo hoje. Mas é um RPGzinho de mundo aberto, da THQ. A THQ sempre me manda os jogos. Eu quero testar. Eu não sei se vai rodar bem na live. Porque agora que eu tô fazendo em 1080p, 60fps, talvez não rode. Mas eu quero pelo menos testar. Vou pegar um health down sem morte. Acho que não tem como vir em health down. Piraten Baby. Essa mosca que não desgruda de mim, velho. Não sei se eu vi vídeo, mas o problema é qual vídeo? Não sei se eu vi vídeo, mas o problema é qual vídeo? Ah, mas eu já joguei um pouquinho, assim. Meu Deus, velho. Quem deixou ser spawnado do meu lado, mano? Mano, eu não espero que seja grande coisa, não. Mas acho que um RPG de mundo aberto sempre é meio divertido. Nossa, foi muito quase, velho. Mano, eu não tô gostando dessa mosca aqui. Não desgruda de mim de jeito nenhum. Obrigado. Preciso de... Um damage up de novo. Fora que a partir do momento que os caras de review não sabem nem passar no tutorial do Eyes aqui, do Cuphead, eu não ligo nada. Sinceramente, velho. Mas eu já espero. Sim, eu já espero. Eu não crio expectativas. Eu já espero que o jogo seja... Ok. O menu de seleção de personagens tem em cima de cada um um item com... Tem um quadradinho lá com os modos de zerar quais são todos. Ah, você fala ali, ó. O coração, a cruz e tal. É, porque quando a DLC tava... Quando a DLC do Isaac foi anunciada lá no evento lá, os caras não conseguiam nem passar no primeiro boss, né? Era uma vergonha, mano. Bom, se tá de graça, acho que eu quero, né? Tem certeza que não buga? É. Acho que eu já tenho minha própria resposta. Calma, a gente vai voltar naquela sala. Você viu errado? Esperar. Mas então... Calma, é que tem que ser... É mais fácil mostrar com... Carinha que tem tudo, né? Ó, rapidinho. Só pra mostrar. Ó. Coração é o... É o coração mesmo. It leaves, ou o coração da mãe. A cruz é o Isaac. O quadrado do lado da cruz, que é o... A polaroid. É o Blue Baby. O Czinho é o Grigir. A cruz invertida é Satan. O outro quadrado do lado da cruz invertida é o negativo, que é o DeLamb. A Brimstone é o Mega Satan. A estrela é o Boss Rush. A carinha embaixo da estrela é o Rush. Do lado do Rush, a faquinha é a Mother. O outro quadrado do lado da faquinha é o The Beast. A folha tá amassada, é o Delirium. E tá em vermelho, significa que foi no Hard. É isso tudo. Nossa, eu quase entrei ali. Mas isso aqui com certeza eu não vou usar. Veja as chances de eu entrar num... Numa sala, ter uma mosca e essas minhas moscas me matarem. Nossa, um incrível range up. Um inacreditável range up. Ah é, o Leeron e o Delirium tem prioridade, não é por isso que ele tá na frente. Não, o Delirium não tem marca. O Delirium é ela tá amassada. E aí tá em vermelho, as bordas da folha, porque o Delirium foi no Hard. Eu vi, hein. Ih, não tenho chave. Ui, meu Deus. Pega aí, deserto em baby. Precisa de um BFF aqui, né. Alma. Pega a sala de item já, já. Pega uma chave, não peguei a loja, porque não tem a chave. É... Achei. Boa. 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 Tem mais duas salas pra pegar carga. Ou só mais uma, né? Talvez. Calma. Vambora. Mano, o Megamush é muito roubado, velho. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu queria muito os dois, velho. Mas tem que ser Brinson, né? Não tem como não ser Brinson. Nossa, eu queria muito ter pego o outro junto. Ia ficar tão AP. Não é uma boa ideia fazer isso aqui, né? Com certeza não é uma boa ideia. Ui, meu Deus. Eu não pegou os dois com o Megamush? Ué, mas o que o Megamush não tem a ver? Eu não consigo pegar os dois, mano. Que susto, velho. Foram fogos aqui do nada. Mano, o familiar tá atacando um missilezinho, olha a impressão minha. Por que que eu tô usando uma pila dourada, chat? Por que que eu tô usando uma pila dourada? Tá, deu bom. Tá, deu bom. Não, muito obrigado. Só queria ativar esse baú pra eu não esquecer que ele dá dano. Nossa, não tá aqui o Super Secret. Quase me acertei de mula ainda. É meio perigoso, né? Mas tudo bem. Falece, mano. Como que eu não tenho chave, velho? Como que eu não tenho nenhuma chave pra abrir aquilo ali? Obrigado. Que eu morresse? Quando acabar o efeito, tem. Isso aqui me dá uma vida, não dá? Meu Deus, chat. Eu não vou desperdiçar minha vida com isso. Vem, vem, jogo. O jogo já me dá uma coisa boa, já me dá um bait pra eu estragar tudo. Vambora. Só não tenha... Por favor, tenha mapa. Eu tenho que fazer o Boss Rush, então... O ideal seria pegar com o Mega Mushroom, né? O objetivo dessa run é tentar fazer o Boss Rush e sobreviver pra fazer o Delemb. O mundo. A gente vai torcer pra achar a carta de teleporte no caminho. Ou essa serve também. Meu Deus, o que que tem aqui? Quase. Quase. Eu sou muito perto. Tem mais inimigos aqui. Não tem só ele, não. Então... Você não vai ficar pulando aí, né? Pelo amor de Deus. Pô, tá. É muito perigoso, velho. Não adianta eu pegar ele no delírio. Ah, eu não sei se eu quero usar o Mega Mushroom já. Ah, usei. Ela vai morrer muito rápido, né? Calma. Negativo. Aí você tá me tirando, né, velho? Que se isso aqui me volta, velho? Ah, eu preciso... Ah, tá. Esquece. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. Eu não posso ficar no meio, porque se vier o Blowfield, eu tomo um... Um hit instantâneo. Usa o livro. Calma. Meu Mega Mushroom tá carregando. Não consigo pensar. Meu Deus, velho. Você tá doido? Cadê esses dash? Nem sei se eu usei. Usei. Cadê. 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 É o coração, mas ele mesmo não tem o coração não, velho. Não muda nada pegar o coração. Fizemos o boss rush de The Lost B, mano. Que isso? Tá maluco? É. Eu não consigo atacar. O que aconteceu, velho? Que eu não consigo atacar? Ah, voltou ao normal. WTF? Tinha bugado. Não tava conseguindo atacar nem pegar nada. Bom, vamos lá. Mano, se pá esses portais aí, vai me ferrar. Nossa, eu tive ele sem querer. Bom, a gente precisa só de dano e de alguma coisa de proteção. Corre. É moedinha pra ele? Isso é verdade. Não tem mais loja, né? Bora, amiguinha. Faz a boa. Dá um item de bateria roubado. Por que que ele tá me dando tanta carga? Só porque eu vou abrir a boca e ele deu uma só, né? É, acabou. É isso, né? Vambora. Vou tentar não esbarrar em nenhuma pedra, nenhuma armadilha. Nossa, pior que na última sala tem armadilha. Cheers up, range down, speed up, boa. Off up. Fuck up. Caraca. Fora, velho. Fora, velho. Eu tenho medo dessa sala, velho. Nossa, veio um monte de boss, velho. Ainda bem que eu usei. Tem mais um mini boss aqui ainda. Calma. Calma. Primeiro de tudo, explode ele. Depois, a gente vai aqui. Explode ele. Não explode ele não, porque eu não tenho bomba. Soltou muito rápido, velho. Dá uma vida extra pra ele. É o único item que dá vida extra. Ele não quebra bagulho, não, pra... Quebra. Eu compro quebra o negócio do doce, toma hit kill. Só pegando uma roll card. Que te dá o efeito do rolimento que vai te proteger de um hit. É a única coisa que te protege. Meu Deus, velho. Eu sabia que essas aranhinhas iam me matar. Nossa, velho. Como eu odeio essas aranhinhas, mano. Hip vida, chat. Muito bicho pro meu tiro carregado. Eu demorei pra ver que era... Eu foquei mais naquele bicho que explode lá. Essa área é muito perigosa. Só porque eu saí eles levantaram, né? Safados. Safados. Não veio uma roll card até agora, né? Morrer. Meu Deus. Medo desses olhos. Eu devia ter vindo aqui antes, né? Sala... Ele, tipo, duplicou minhas bombas. Se duplicou minhas bombas, sei lá. Porque sala grande é bom pra gente. Porque tem espaço. Nossa, eu queria fazer aquilo ali, mas... Aí você tá de sacanagem comigo. Vai, amigo. Levanta, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu matar os esqueletos que tão andando antes. Tá, morreu. Tem que achar o boss antes de fazer aquela sala. Swap Lazarus é uma vida extra pro The Lost? Putz, mas eu não liberei a Swap Lazarus ainda. Ah, mas não é possível, velho. Não é possível, mano. Que só existe essa sala. Pelo amor de Deus, velho. Ele não morre! Não, esse inimigo é o mais forte do jogo. Não é possível. Vocês viram isso, velho? Um item de me deixar imortal e... Dar hit kill em tudo que encosto, ele tanca. Caraca, velho. Que cara roubado, mano. Que inimigo roubado, mano. Ele tanca, velho. Bom, milagrosamente, de algum jeito, eu já fiz rush. E eu vou descer, velho, eu acho. Caraca, que... Mano, aquele inimigo é o mais roubado de todos, velho. Caraca, o cara tanca, velho. Inacreditável. Esse carinha aqui tá ajudando, hein. Se ele me der uma carga inteira, eu posso fazer aquela sala e pegar o item. Caraca, eu tô incrédulo agora, mano. Caraca, você pode morrer? Nossa, ainda bem que eu não fui... Vem aqui seu mega murcho, velho. Nossa, ele me dá 26 de dano. O ruim é que não tem uma rolicard aqui. Me quebra, velho. Porque qualquer coisinha já acabou a run. Bom. Eu já fiz o boss rush. Que era bem chato. Então... Tivemos algum progresso, né. Tivemos algum progresso. Mano, vocês viram isso, velho. O bicho spawna... A um centímetro de mim. Bom, eu tenho parte da minha brimstone teleguiada. Tivemos. 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 A bateria não carrega todo o meu item, né? Fiquei com medo. Muito inimigo, eles estão me cercando. Não gostei. Dá, tem uma bateria, né? Eu quero deixar uma carga inteira disso pro boss. Vamos embora. Sponny? 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 Nossa, chegar no Delemb com carga Vai ser difícil Chegar no Delemb com carga É, eu sabia que eu só podia escolher um Agora vai ser complicado, chat Dependendo do boss que aparecer, talvez a gente vai de base Nossa senhora, velho Foi perto Esse foi de boa Esse também Meu Deus do céu Caraca, ele tanca, hein Ah, deixa eu sentar direito Ah, eu devia ter aberto Ah, entendi, eu não sabia disso Entendi Verdade, apaga o fogo Muito perigoso Esse é o abis do... Eu quero dar Fearne's Esse é o abis do Apollyon, né Eu quero dar Fearne's Acho que quero, né Pode me salvar Eu não gosto muito desse item Mas nessa situação pode me salvar Deixa eu dar uma pulada aqui nos andares As salas, aliás Esse bicho tanca muito Tá, tem uma carga O problema é, cadê o boss Já tô com tiros bem altos Isso aí vai reduzir meu dano Que perigo isso, meu Deus Inimigos que explodem, não Aí o jogo me trollou, né Ah, GG, velho O Delirio eu já fiz Caraca, velho Olha o tanto que a gente fez, mano Falta Greedger Moder e The Beast Caraca Mega Mushroom OP demais, velho Não tem como Só esperar Terminar o efeito GG Esse Kid's Drawing é um outro item do Gup, né Um Trinket do Gup Conta pra transformação isso Essa run foi boa, hein Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada